Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Hoje nós faço você mesma de um mini pallet que você pode usar na sua decoração ou como porta-copo. Eu escolhi usar na minha decoração porque eu sou formada em logística, para quem não sabe, então esse mini pallet vai simbolizar a formação que eu escolhi. Eu espero muito que vocês gostem. Quer saber como eu fiz no meu mini pallet? É só continuar assistindo! Nós vamos precisar de palito, cola para madeira, tinta, cola quente, tesoura e pincel. Para começar, você deve cortar as pontas do palito para ficar mais parecido com o pallet, porque o pallet tem a ponta quadrada. Corte bem na pontinha porque é mais fácil. Agora eu vou fazer uma mistureba de tinta. Vai uma dica aí! Tá com pouca tinta em casa? Faz uma mistureba que saia uma nova cor e você pode gostar! Agora é só misturar. Agora é só pintar a superfície do palito. E é muito importante que você pinte todas as laterais, tá? E você vai pintar as duas superfícies do palito. Não pode esquecer das laterais para um melhor acabamento. Espere o prazo de secagem. Eu faço esse mesmo processo com nove palitos da cor rosa escuro. E esses palitos vão ser a nossa base. A base é formada por três fileiras e cada fileira tem três palitos para que o pallet fique altinho. Eu vou colando com a cola de madeira. Não tem segredo nenhum. Ela demora um pouquinho para secar, mas não é nada demais. Mas caso você prefira um processo mais rápido, é só utilizar a cola quente. E a nossa base está finalizada! Agora eu coloco cola quente nas três pontinhas da nossa base. E colo o palito, dando cara assim para o nosso mini-pate. E eu começo pelas pontas. E vou colando os demais palitos, dando uma distância razoável um do outro. É muito, 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 muito simples. E tcharam! Prontinho! Você pode usar na sua decoração, que fica um charme. É muito bonito. Ou como porta-copo, que é muito útil. Olha só! E é isso, minhas lindezas! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse Faça Você Mesma. Se você gostou, não esquece do meu joinha, do gostei. Se inscreva aqui no canal para ficar ligadinha nos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus